Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo aqui pra vocês Hogwarts Legacy. Galera, é o seguinte, no vídeo passado a gente fez a missão secundária o Salão de Herodiana e com isso a gente liberou aí, ó, as salas de quebra-cabeça de depulso. A gente tem a sala 1 aqui nesse local, a gente vai deixar até marcado já, e temos a sala 2 neste local aqui. Então vamos conferir essas duas salas primeiramente aqui no início do vídeo e depois a gente parte pra outras aventuras por aí, tá? Então vamos lá, sala 1, a gente vai fazer uma viagem rápida pra o Salão Central, pode ser? E vamos que vamos. Galera, deixa seu like aí no vídeo, aí embaixo, e se inscreva no canal também se você não tá inscrito ainda, é muito importante pra apoiar aqui o conteúdo e meu trampo aqui no YouTube. E além disso, né, galera, vire membro do canal, caso você possa, tenha condição de virar membro, vire membro, e assim você tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, principalmente da série de Hogwarts Legacy, beleza? Vamos que vamos aqui? Sala de poções, vamos lá pra baixo, e a gente vai explorando também aqui em Hogwarts coisas que a gente ainda não sabe o que é, enfim, a gente não explorou ainda, a gente vai atrás, tá bem? É por aqui, veja só, galera, vamos usar um depulso. Cara, eu acho doido demais essa transformação aí da parede, e tem uma porta atrás, vamos nessa, cara. Quebra-cabeça de depulso, sala 1. Revelo. O movimento que se trata, né, é o movimento que se trata. Siga-me os bons. Tá. Caramba, velho. Mano, é muita coisa, galera. Por essa eu realmente não esperava. Juro pra vocês. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Vou usar um acio aqui. Um acio aqui. E um acio aqui. E um depulso aqui. Aqui, ó. Depulso. Quem sabe a gente meio que pode puxar tudo junto. Hum. O de baixo não veio, cara. Ah, a gente tem mais um ali também, galera. Vamos. Depulso. Isso aqui. Hum, já não consigo mais. Tem uma parada aqui embaixo também, galera. Eita, rapaziada. Mano. Cara, isso aqui vai ser complexo demais. A gente, enfim, tem três baús pra coletar aqui na sala. A gente tem que, mano... Fazer o quebra-cabeça aí, velho. Voltamos tudo ao normal. Beleza. Tá. Então vamos lá, galera. Vamos tentar outras coisas. Vou botar um depulso aqui. E agora um acio aqui. Ok. A gente pode também mandar um acio ali. Ahn... Tô pensando numa coisa aqui, galera. Mas tá tudo bem. A gente pode... Tá. Puxa tudo aí. Só que, cara, eu não tenho como mandar pra lá essa parada aqui, velho. Foi impossível. Esse aqui é o problema, na minha opinião. Depulso. Ok. Interessante. Ué, daí o arco não vem. Muito longe pra vir. Cara. Curioso isso aqui, galera. Eu posso subir nessas pedras assim. Também pode me facilitar. Dá pra descer aqui embaixo também. Eu tava com medo de não dar pra descer, velho. Dando pra descer. A gente consegue trabalhar aqui de alguma forma também. Vamos lá, ó. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Manda um depulso aí. Depulso. Beleza. Agora eu posso. Tá aqui. Depulso aqui. E agora, quem sabe, galerinha. Quem sabe, galerinha. A gente consegue subir ali em cima. Então, um dos baús a gente já conseguiu pegar. Realmente, descendo ficou mais simples agora, né? Aqui, ó. Um dos bauzinhos. Luvas sem dedos pretas. Ok. Eita! Ah, interessante. A gente vai criando aí outros mecanismos. Vamos descer aqui. E agora, galera, o que a gente vai fazer, mano? Vamos aproveitar que abriu aquela parada ali. Vamos dar um depulso aqui. Agora, a gente dá um acio aqui. E aí, eu queria dar um acio só em cima. Não tem como, né? Também agora que foi. Vamos lá. Me matei aqui, velho. Uh, vacilo. Tá, calma lá, galera. Vamos pensar direitinho aqui. A gente fazer uma escada. Eu posso mandar esses aqui para o lado já? Poderia, né, velho? O problema é que se eu mandar mais um, ele vai travar, cara. Eu não posso mandar de novo. Então, esse aqui vem um acio para cá. Ok. Beleza. Aí, aqui dá para a gente... Eu tive uma ideia, galera. Eu tive uma ideia. Deixa eu ver um negócio. Agora aqui a gente mandou um acio aqui. Ok. E aqui a gente mandou um depulso. Isso aqui já não é o suficiente para subir? Tenho quase certeza que sim. Tem que respeitar a nossa história, pô. Tem que respeitar a nossa história, caramba. Cartola, carmenzinho. E agora a gente tem que fechar o outro lado ali, galera. Outro lado, mano. Vou mandar aqui um acio. Acio. Olha só onde foi. Tá? Acalma lá. Que peças que a gente tem para trabalhar aqui. A gente vai precisar criar aqui uma escada ali, né? Será que só assim já vai dar certo? Depulso! Acio! Não! Vacilei. Mas a ideia aqui está certa, galera. Agora... Acho que agora eu matei a charada, hein? Vamos lá, vamos lá. Acio. Fechando o acio. Fechando o acio. Depulso! Acio! Fechou. Eu acho que essa ideia aqui está certa, galera. Quase certeza. A gente poderia até combate aqui, ó. Depulso! Acio! Beleza! Beleza! Eu não consigo apertar isso aqui, velho. Consigo! Olha o que eu quero fazer, galera. Olha o que eu quero fazer. Tem o botão errado, velho. Apertei o botão errado, desgraça. Depulso! Acio! E... Depulso! Acio! Aqui, ó, ali. Beleza. É agora aquele lá. A gente vai puxar de novo. Vamos ver, vamos ver, pessoal. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Acio! Prontinho. Prontinho. Cara, é quebra a cabeça, né, pessoal? A gente tem que quebrar a cabeça aqui para resolver a charada. Mas a gente conseguiu. Ah, tem que respeitar nossa história, né? Óculos Dragão de Olhos Dourados. Oh, beleza, hein? É aí para a gente voltar, simplesmente. Fechamos aqui o Salão de Herodiana. E, ó, com isso, liberamos uma poltrona. Mas que delícia, hein? Mas que delícia, galerinha. Ai, ai, uma poltrona, né, galera? Pelo amor de Deus, cara. Mas completamos aí o Salão da Herodiana. Fechou. Vamos abrir o mapinha aqui. Vamos ver como é que ele ficou marcado agora. Depois que a gente completou. Aqui. Baú de coleção 1 de 1. Fechou. Aí a gente tem esse aqui também, galera. Vamos deixar marcado lá. É a sala 2, né? Vamos ver se a gente consegue mandar bem lá também. A gente vai a pé para ir explorando Hogwarts no meio do caminho junto. Ih, beleza. Esse é o seu guia de campo. Pessoal aí conversando. Ó, já é noite, hein? Perigo, perigo. Revele-o. Eu andei muito por essas partes aqui, velho. Sabe que tem a coisa para a gente, hein? Aqui, ó, galera. Alô, Romora. Falando. Prontinho. A gente precisa de mais estátuas de semi-viso. Eu tenho falado isso várias vezes. Mas a gente acaba não indo atrás, né, galera? E fica por isso mesmo. Vamos ver o que tem aqui dentro. A gente pescou o sono identificado. Uma estátua aqui. Levioso. A gente tem valor. Alô, Romora. Coloquei essa portinha também. Eu vou só pelo som, galera, até achar o ponto certo. Tá, vamos descobrir que lugar é esse. Temos uma borboleta aqui. Será que essa borboleta... É a daquele... Espelho ali em cima? Tem um espelho por aqui, não tem? E não é que é mesmo? A gente não está tão louco assim, né, galera? Por que não está tão louco assim, galerinha? Dá para a gente vir por aqui também? Entendeu? A gente chega no mesmo lugar. Cara, eu acho que essa porta estava bloqueada antes, mano. Aliás, ela estava bloqueada. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta, velho. Olha ali! Um elfozinho. Revelio. Cachicol lavandário. Ué. Ah, tem mais aqui uma carta. Professor Beans. Quem que é o professor Beans? Devo dizer que fiquei surpreso por sua recente observação de letargia dos alunos, segundo a opinião do senhor. É com muita certeza que afirmo não ter visto prova alguma de tal letargia em minhas aulas. Eu mesmo conversei com alguns alunos na esperança de descobrir a causa desta anomalia. Soube, então, que o senhor tem ensinado a eles fatos pouco conhecidos de conflitos históricos. Talvez seja mais adequado avançar mais rapidamente por tais minúcias. Um dos alunos quase explodiu em lágrimas ao descrever a pergunta de um teste relativa a Grimbal do Weft e o número de botões encontrados na roupa de um bruxo na revolta de 1752. Aparentemente, um botão a mais do que o comum havia sido fixado? Claro que a escolha é do senhor, mas os alunos parecem não gostar de tais nuances. Mas esta é só a minha opinião, é claro. E espero que não se importe com o meu alerta. Sinceramente, Abraham Ronan. Grande alerta aí do professor, né? Grande alerta, grande alerta. Cara! Tem um baú aqui, mano. Que pôr é essa aqui, velho? Estranho demais. E essa esfinge? Estátua de esfinge. Uma criatura com cabeça de humano e um corpo de leão. foi usada por bruxas e bruxos por séculos para proteger itens valiosos e esconderijos secretos devido a sua inteligência e afinidade por quebra-cabeças e enigmas. Achei estranho. Achei estranho. Achei estranho. Revelio. Vou ser honesto, que eu achei estranho. Tem um livro voando aqui também, velho? Baúzão lá em cima. Quem sabe aquele baú que esteja o que está no mapa, né? Achei estranho. Nessa parte. Tá. Levioso. Nessa tranca a gente não consegue desbloquear. E aqui a gente usa o depulso para acabar na sala 2, né? Revelio. Sala 2. A primeira já deu o que falar, né? Vamos ver nessa segunda aqui. Vamos ver nessa segunda. Revelio. Caramba. Parece complexo. Cadê os baús? Só tem um baú? Não. Pode só ter um baú, galera. Tô achando que tem mais caminhos ali por cima, velho. Caralho. Quase me matei aqui. Tá. Deixa eu visualizar aqui, mano. Cara. Mas... Estranho. Parece que tem algo por aqui, velho. Aqui. Quem sabe ali por cima... Quem sabe vai abrir depois de pegar esse primeiro baúzito ali e abre alguma coisa? Pode ser também. Me matei aqui. Esquece. Tá. A gente tem um T gigante ali, ó. Será que a gente consegue fazer alguma coisa com ele? Aqui, ó. Beleza. Dá pra... Dar um depulso. Vou pensar, velho. Ah, é que tá trancado ali por baixo. Entendi. Caramba, velho. Aqui. Depulso. Aqui. Tá. Depulso. 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 Tá. Ok. O importante é dar certo, né? O importante é dar certo, galera. Fechou a entrada que a gente veio e abriu uma segunda agora, lá em cima. Sala 2 aqui é peculiar, hein? Casaco marrom régio. Tá. E resetou também tudo aqui, né? Se eu vim aqui, eu chego aonde, velho? Hum. Vou colocar o parecido. Tá. Eu acho que eu já sei, galera. Vou ter que resetar aqui. Vamo lá. Vamo lá. Depulso. Depulso. Puxa pra lá. Dois puxa pra cá. A gente faz assim. Depulso. Travou ali. Travando ali. A gente consegue... Dar um acio aqui. Acio! Quase deu certo, galera. É algo nesse sentido, eu acredito, né? Depulso. Algo assim, será que eu consigo subir lá, mano? Vamos testar? Posso descer por aqui também? Funciona. Não. Depulso. Não rolou. Ô saco Cadê? Onde é que eu tô, véi? Ah, voltamos pra cá Ó, mas eu ainda posso tentar ali subir, véi Por aqui? Calma lá Não estamos tão loucos ainda Aí, galera, funcionou Não sei se seria dessa forma O correto a se fazer Mas a gente conseguiu A gente conseguiu Vamos lá, segunda sala aqui Mais um puzzle Ah, tem um baú na esquerda Um baú na direita Além de ter que ir pra frente, tá Ok Cara, eu tô pensando em algo bem simples pra esse aqui da esquerda Ah, o depulso não funciona por quê, véi? Entendi Tem uma parada embaixo, bloqueando Ué Nossa, bugou tudo aqui, cara O que aconteceu ali, mano? Nossa, bugou tudo, cara Vamos resetar, gente Bugou tudo, 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 tudo mesmo Ah, aqui eu Depulso Ah, aqui eu Hmm Depulso Ah, tem mais um ali Por isso que travou, acredito Acredito Depulso Ah Ah Depulso Cara, eu acho que eu consegui Fazer um caminho pro da direita lá Qual o da direita É isso mesmo Já deu Um aqui pra nós fazer Cascol, palmete e marrom Agora pro segundo aqui, véi A gente vai ter que estudar, cara Galera, acho que eu já sei Acho que eu já sei, galera Vamos lá Aqui 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 Depulso Depulso aqui 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 Aí a gente vem e mete um depulso aqui E agora Um depulso aqui Vamos dar Eita Travou tudo Aqui Mas eu senti que poderia ser algo assim, velho Depulso Aqui Aqui Ah, claro Agora aqui, ó, gente E agora mete um depulso pra cá Depulso Respeita a gente, véi Deu certo Meu plano era esse mesmo Ajustamos ali Isso aí já era Fechou Mais um baúzinho E agora pro próximo Pro próximo Como é que eu vou chegar lá, véi Com certeza a gente vai ter que utilizar isso aqui 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 é meio que obrigatório Eu tenho que passar esse grandão No buraquito, véi Vamos entender como aqui, véi Sabe ir pro outro lado aqui Devolto Tô aqui Não, não é bem isso não Aqui se eu puxar, mano, ele vai ficar travado ali igual, velho O que eu posso fazer é travar ele aqui Isso eu posso Isso aqui eu posso fazer Isso eu posso fazer pra cá Deixa eu pra lá Será que é o suficiente aqui, gente? Aí, ó Fechou, gente Fechou Deu certo Deu certo É o suficiente Essa é a resposta Mesa decorada enorme Uh, delícia, hein Reveio Mais uma sala concluída Cara, é É de quebrar a cabeça Mas a gente consegue fazer, né Conseguimos fazer Vamos dar mais uma exploradinha aí Por Hogwarts E a gente finaliza o vídeo assim, galera Eu acho que é um bom vídeo aí Pra gente fazer E... Reveio Em partes que a gente ainda não foi de Hogwarts Eu acho que é legal, né Ó, chegou até a ficar de dia aqui já, mano Então Vamos dar uma bisoiada por aí Inclusive, né Nesse local que a gente tava aqui Lá pra cima tinha coisa trancada antes Então pode ser que agora a gente consiga desbloquear Dá uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui, ó, gente Alô, Romora Isso, é isso, é isso Vamos ver o que se encontra aqui Cheio de terra aí Incêndio Dá um incêndio na estátua Reveio Opa Mais uma porta numérica aqui pra gente, hein Mais uma porta numérica Vamos resolver aqui o Enigmes Revelar Cachorrão doido que é o 012 Então 2 mais 2 dá 4 Falta 6 Esse é 2 3 4 5 6 É lagartixa, meu querido Lagartixa aqui Tá feito Aqui de baixo 3 mais 1 dá 4 Falta 3 012 3 é a Hidra Fechou, meu querido Já trouxe vídeo aqui no canal, galera Sabendo Mostrando como que resolve esses Enigmas aqui, tá? Reveio Aqui tem mais um baúzão Um item não identificado Fechou, galera Coisa linda, hein Coisa maravilhosa Pra cá O que a gente tem, mano? É um baú ali embaixo, velho Ah, é um baú de olho, é É um baú de olhinho, gente É um baú de olhinho Sai da visão dele Opa Abriu Abriu bonito Reveio E aqui é uma outra entrada da... Da sala É isso mesmo, né? Coral de sapos Que doideira, cara Que doideira, cara Eu lembro que aqui... A gente já veio aqui em cima em um momento, galera Vamos abrir esse baú aqui, ó Que é a Tricasola Romora também A gente abriu Já veio nesse lugar Tem um teleporte de sapo lá em cima, mano Vai ser interessante, ó Ganhamos o óculos prateados da curiosidade E aqui tem um sino solto Agora com o Vingardium Leviosa A gente consegue jogar esse sino aqui, cara E colocar ele no lugar certo Olha aí, ó Falta só um sino agora Vamos ver se a gente descobre onde é que tá o sino Reveio Lá em cima, ó Pra ver agora Coloca aqui o segundo sino Vingardium Leviosa Só que eu acho que eles são... Eu acho que tá errado, né? O pequeno é ali Ou tá certo? Não, tá certo É isso aí mesmo Reveio Vingardium Leviosa E aí? Isso nos era algo, será? Ou é só pra colocar os sinos aqui pela brincadeira? Estranho, mano Acho que vai ter alguma coisa pra gente pegar, sim Eita, que isso foi bug Vocês viram? Bug doido Aqui o sapo que eu comentei com vocês Aí com esse sapo a gente vai lá pro outro lado, mano É mó doideira isso, velho Olha aqui, ó Vem pra cá Mas não tem nada mais pra gente pegar aqui Eu jurava que tinha um baú com um olho aqui por aqui Jurava que tinha Ah, mas aí o que rolou aqui com os sinos, velho? A gente colocou no lugar certo, será? E daí tá tudo certo? O que será que rolou com os sinos, velho? Reveio Pois bem Se tiver alguma coisa a gente vai descobrir mais tarde, né? Certeza Mas tem que ser com o Vingardium Leviosa ali pra arrumar Senão não tem como, não Tá Galera Pra onde vamos? Pra esquerda ou pra direita agora? Ou ali pra fora, quem sabe? Cara Vamos aqui pra fora, velho Vamos aqui pra fora, galera Uma porta ali, ó Quem sabe tem algo legal por ali também E tem uma porta também Eita, onde é que nós tá entrando? Reveio Compringo Tá fogo aí, né? Reveio Mas aqui daí seria já pra vazar de Hogwarts, né? Só uma Ó, tem algumas coisas pra lá, galera Como a gente pode perceber O que se sobe aqui? Hum Reveio Essa porta tá bem esquisita, né? Mais uma porta aqui Eita Muralhas do castelo Junto com poderosos encantos protetores Essas muralhas de defesa protegem o castelo de Hogwarts há séculos Pode valer a pena explorar as salas e corredores perto das muralhas Pois elas têm mistérios próprios Viu? Viu, galera? Vai explorar aqui As muralhas do castelo Reveio Nos aguardem Tá, aqui não tem mais nada Fechou Tem esse aqui também Tranca nível 1 Tá tranquilo A gente consegue se bloquear Estamos virando profiço aí, né? O que temos aqui? Um semi-viso Reveio Semi-viso, galera! Pegamos um lá e um semi-viso A gente vai ter que abrir o mapa pra passar pra noite, né? Fechou Caraca, mano! Olha a gente que tem um semi-viso Eles são muito importantes, né? Pra melhorar o nosso feitiço de Alohomora Tá Vamos seguir a investigação aqui agora, então Reveio Cara, estranho Uma salinha sem nada pra gente pegar, velho Muito esquisito, né? Olha ali, galera Vamos dar um confringo ali Confringo Aqui, ó Reveio Aqui a gente manja tudo Aqui a gente manja tudo Pauzinho Tem uma parada embaixo ali também, né? Alô, Romora Fechou Umas coisinhas apenas aqui Caramba A gente veio numa sequência aqui de coisa, né? Uma sequência aqui, galera Cara Cara Não dá pra gente abrir aquilo ali, pô? Nível 2 isso aqui, né? A gente não consegue abrir ainda, não Vamos ver o que mais dá pra gente fazer, então, galera Reveio Trestalho Mano Será que a gente consegue... Hum, a gente não consegue interagir com ela, não Uma pena, uma pena Opa Alô, Romora Branquinha pra desbloquear Reveio Que temos aqui Carne com sangue À primeira vista, alguém pode querer alertar as autoridades No entanto, é só carne crua usada pra alimentar os testalhos Os testalhos, velho Beleza, gente Beleza Aqui tem mais uma tranquinha Alô, Romora Hum, que parado cheio Vamos nos livrar aqui de algum Mão Pior que esse verdinho é bom, velho Que é o pior de tudo Vamos nos livrar desse aqui, ó Destruir Traje galante Isso aqui Tá Já sei onde que é, cara Já sei onde que é, cara Pode ser em cima desse aqui Reveio Reveio Ali embaixo, ali, ó Deu pra achar também Lumos Vem cá, minha queridinha Deixa eu levar lá Tão espelho Tão espelho Aqui embaixo Aqui embaixo, cara Aqui é a tranca que é lá que a gente não consegue Pra cá, ó Opa A porta aqui Não Reveio Fácil 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 Ação de Wigan Weld cheia. Ação de Wigan Weld. 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 Valeu a pena vir aqui, hein? A sala da Matilda Weasley. Ação de Wigan Weld. 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 Tem uma estátua de semi-inviso por aqui também, ou não? Não, não é não. Tanca nível 2, velho. Essa porta aqui, velho. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Revelio. Não rola de entrar na casinha ainda. Caralho, tranca nível 3 aqui, gente. Respeita. Eu acho que é aqui. É do lado de fora que está o bauzão. Vamos, eu vou roubar aqui. Onde a gente pega? Do lado de fora, mano. É o baú do olho, não é? Exato. Não, não é do olho. É um baú normal. Caralho, que lendário. Eita, caramba. Item de trago não identificado. Cara, item bom aqui, a gente pegou. Bagulho bom. Bagulho dos bão. Vamos ver. Aleluia, né? Aleluia. Você é meu semi-inviso. Tem um semi-inviso aqui dentro? Tem um semi-inviso aqui dentro, galera. Olha que delícia. Tem um semi-inviso aqui dentro mesmo. Bem que ele falou que era meu. A porta aqui abre. Que lugar é esse, velho? Reveio. Fica fogo aí, mano. Não tem nada aqui, não. Não. Cara, a gente fechou as páginas do guia de campo aqui de Hogsmeade. Eu não lembro, velho. Releções, né? Que a gente vai aqui. Hogsmeade. Faltou uma. Faltou uma página aí, tipo, de lugares de Hogsmeade, galera. Reveio. Quem sabe a gente nem consiga, né? Completar, velho. Tá, vamos vir pra cá agora, então. Aqui é o giratranco. Aqui eu não consigo abrir. Essa aqui do início eu consigo. Alô, Romora. Você me invisa de novo, por favor? A casa é no mesmo estilo que a outra, né? Pauzinho. Pauzinho, gente. Avise-me se estiver em busca de alguma coisa em particular. Revele-o. Hã? O que temos aqui? Um semi-inviso. Aonde? Ué. Mano, já que tinha um semi-inviso aqui que ele falou, velho. Só pode ser dentro de uma dessas casas, mas... Caralho, velho. Trollagem. Mano, não consigo abrir porta nenhuma aqui, cara. Do nível 3 ao nível 2, praticamente. Não consigo ensinar a avalação aos estudantes. O que vem de Forms? Maldição e sem deputado. Não cobre nada. Revelio. Caraca, velho. Caraca, velho. Na minha opinião... Mano, eu queria a estátua de semi-inviso e... Obrigado novamente pelas poções que trouxe para a Madame Lawang. Me poupou muito tempo e travou. Por aqui, galera. Vamos testar. Revele-o. Esse caso está tudo fechado, galera. O que temos aqui? Um semi-inviso. Resumindo, tem um monte de semi-inviso em um monte de lugar que a gente não consegue pegar, velho. Pegar todos de nível 1 para poder pegar os de nível 2. Revelio. Ah. Aqui não tem nada, não. Dá para entrar ali dentro de novo. O porão do Loli. A gente fez uma missãozinha ali. Será que tem algo aqui nos oncos para a gente pegar, mano, e fazer? Não me lembro. Tinha algum lugar bloqueado aqui dentro. Acho que não, né? Pegadinha, né? Pegadinha, pegadinha. Três vassouros a gente já concluiu tudo também. Cadeadão, não me adianta. Pegar o balzinho aqui. Permar um gold é sempre bom, né? Revelio. Também não. Você se preocupa demais. Ninguém está olhando para você. Por que comprou outro par para mim? Eu odeio essas meias. Não dá para recusar meias novas por esse preço. Agradeça por ter meias. Preferi estar sem meias a dançar assim. Você não está dançando. Está se desesperando. O que tem isso aqui? Opa, semi-inviso, galera. Opa, aí, gente. Vamos fazer passar o tempo aqui? Vamos fazer o tempo aqui. Você é meu, semi-inviso. É meu. Revelio. Fechou. Até lá, vai aprender a economizar. Você está fazendo um escândalo. Papai, está mesmo. Eu não consigo. Cara, estou indo pelos cadeadinhos que eu estou vendo em azulzinho. Olha, galera. Vamos aqui no horizonte. Vamos ver. Esses aqui. São grandes. Sabe esse aqui, D? Não. Revelio. Para trás tem mais. Não tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade. Esse aqui deu, hein? Alô, rumora. E esse aqui tem semi-inviso, galera. Vamos nessa. Manto da casa geométrica. Revelio. Mais um baúzinho aqui atrás. O ruim é que eu estou assaltando as casas de Hogsmeade, né, mano? Isso não é bom, cara. Não é bom. É que tem um baúzinho, aqueles safados, né? Exato. Tá. Um demais, galera. Um demais, um demais, um demais. Voltar ali para baixo na cidade. Lá para o outro lado alguma coisinha. Quem sabe tenha para esse ainda também, ó. Aqui, galera. Alô, rumora. Olha aí, ó. Não estou tão fora ainda também, né? Tá achando vários lugares aqui, pessoal. Péu de feitiçeta de couro. O que mais que tem aqui? Só isso? É uma estátua de semi-inviso por aqui, né? Escondida? Será que não? Não, não rola não. Tá. Beleza. Eu acho que aqui é isso, galera. Vamos lá para a parte de cima, agora? Talvez a gente ache mais alguma coisa. Tá aqui, ó. Parece um cadeado pequeno. Tem mais uma estátua ali dentro também. Beleza. Você é meu semi-inviso. Uh! Revele-o. Pauzão aqui. Mais umas coisinhas aqui em cima. Cara, foi bom, foi bom. Foi bom ter vindo. Pegando bastante itens. Bichinhos. Ah, eu acho que eu tenho bichinho para vender, mano. Pois bem, que tipo de produto de criatura você deseja comprar? Aqui, ó. Valeu. Ficarei feliz em te ver aqui de novo. Volte quando quiser. Valeu, valeu. Revele-o. Hum. A gente entra por trás da loja também. Parece que eu não esperava. Tá. Para fechar aqui agora, pessoal. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Vamos nas últimas casas que estão aqui para cima. Tipo, aqui, ó. Não sei se eu estou dentro de Hogsmeade ainda certinho. Aquela bem de cima lá. Eu não fui, por exemplo, eu acho. Essa aqui, ó. Enfim. Revele-o. Olá. 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 As portas estarão sempre abertas. Volte em breve. Bom pra você. Deu uma lição. Ah. Também tem. Revele-o. Tem o cemitério ali embaixo. Põe naquela casa ali de cima, mano. Acho que não, né, galera? Cara, a gente não foi, não. A gente vai ter que dar a volta, eu acho. Não sei se eu consigo vir por aqui, não. Não sei se eu consigo vir por aqui. A gente sabe D. Olha aí, gente. Lomos. Costas, não identificado. Acho que tá subindo, né? Aqui, ó. Logo de cara aqui, ó. Já achei. Vem a mariposa. Revalho. Abraçado, mano. Tá falta lá do outro lado agora, gente. Bem lá do outro lado. O termitele não vale a pena a gente passar. Essas duas últimas casas aqui, eu acho. Revalho. Saudações. Por favor, fique à vontade para olhar. Tá mal vindo aqui, ó. Para precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Ouvi dizer que a Clementina fez você sair... É, mas aqui também não tem nada não, gente. E aqui... A gente não consegue abrir. Fechou, então, galera. Eu acho que a gente explorou tudo que tinha para explorar aqui no Old Mid. Revalho. Se faltou. Se faltou alguma coisa, a gente vai descobrir aqui no... Quando a gente voltar de novo, né? Para explorar o nível 2 de Alohomora. Se a gente for olhar aqui, então. E semi-inviso. Vamos ver. O que sobrou aqui no inventário, né? Dá para ver, eu acho. Semi-inviso, semi-inviso... Aqui, ó. A gente tá com 10, mano. Vamos fazer esse upgrade. Vamos fazer esse upgrade. Vamos fazer esse upgrade. Vamos lá... Hogwarts. Vamos ativar a missão aqui, o Homem Portada das Luas. A gente tem que devolver 9, né? Para ativar o nível 2. E aí, em Hogwarts. Em que lugar que ele tá ficando o Mr. Moon? Esse aqui, gente. Vamos lá. Vamos entregar para ele. A gente tem também uma chama de flu ali que a gente não... Liberou ainda também. Também é uma confusão essa parte aqui, né? Vamos marcar a chama de flu, galera. Vamos... Fazer bonitinha a parada aqui. 2... Tá, fechou. Por aqui. Um armário de chave Dedal aqui. Eu faço ideia de onde tá a chave. Opa! Reveio. Eu ouvi a chavezinha, galera. Eu ouvi a chavezinha, galera. Pra ver mesmo, gente. Tenho quase certeza que é ela. Ela tá tão pra cima assim. Aqui, ó. Tá vizinho a Dedalá. Tá vizinho a Dedalá. Vou esperar passar. Vou esperar passar. Feito. Beleza, mano. E a outra chama é aqui pra baixo, pelo visto. Vamos lá. É, realmente, eu não desci mais, né? Eu não desci mais. Eu fiquei ali por cima mesmo. Reveio. Então aqui é mais uma área pra gente explorar, inclusive, né? Onde que a gente sai aqui, galera? Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. A parte inferior da grande escada. Paz do céu. Que lugar é esse, mano? Bom, a gente vai explorar aí em outro momento. Apesar que o caminho é por aqui ou não é por aqui? Vamos lá falar com o Mr. Moon. Reveio. Estátua de Cavalo do Lago. Essa é uma estátua de cavalo de lago. Um demônio da água que muda de forma e que é nativo da Irlanda e da Grã-Bretanha. Ele geralmente assume a forma de um cavalo de crina longa. O maior cavalo do lago já relatado é o monstro do Lago Ness, na Escócia. Dá um mãozito aqui. Vamos lá. Onde a gente sai aqui, hein? Que raça malucão, mano. Que raça muito louco. É impossível eu decorar a escassela, mas, mano, todo detalhe... Os caras estão de parabéns, velho. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Hum. Don't expect a reputação dele a você. Eu já disse. Você é muito inteligente. Reveio. Ele fica bem na frente da torre, lá no mesmo lugar. Olá, Sr. Moon. Saudações. Conseguiu remover mais algumas estátuas de semi-inviso? Claro. Eu trouxe algumas luas para o senhor. Só de saber que não tem mais estátuas, já estou mais tranquilo. E eu prometi que te ensinaria a lançar um Alohomora melhor se me trouxesse luas suficientes. Com esse conhecimento, você conseguirá quebrar trancas mais fortes. Hum. Mas ainda não sabemos quem está por trás dessas estátuas. Ainda tem várias delas esperando para me torturar. Se me trouxer mais luas, eu te ensino a versão mais forte de Alohomora conhecida pelos bruxos. Ou pelo menos conhecida por mim. Tá. Procuremos Alohomora 2. Vai impedir que eu enlouqueça e podemos descobrir quem está por trás disso. Pô, eu achei que precisa de mais 13 agora, né, galera? A gente tem uma, eu acredito. Pelo menos pelo inventário era isso. É, a gente tem uma. Então faltam 12. Beleza. Cara, é bom porque agora a gente realmente consegue desbloquear mais portas. Inclusive lá em Hogsmeade mesmo. Tinha tanta coisa lá extra, né? Quem sabe até na Torre dos Professores. Aquele cadeado parece ser de nível 2, mano. A gente for lá rapidinho olhar, por exemplo. Ó, aqui dentro mesmo, cara. Olha assim, olha assim, olha assim, olha assim como vem. Olha como vem. Olha como vem. Tanca nível 2. Alohomora. Então, realmente... Será que é mais difícil desbloquear? Mesma coisa. Mesma coisa, galera. Então agora é só explorar um pouquinho mais. Ó, tem uma carta aqui. Pelazar, você tinha razão a respeito dos tronquilhos. Estou te devendo um nuke. Miriam. Pauzinho. Alohomora. Alohomora. E dele é alohomora, pra lá e pra cá, velho. Maravilha. 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 Mas, galera. Exploração, missões, etc. A gente continua no próximo episódio, tá? Lembrando que eu estou fazendo guias pra vocês aqui de missões. Então, fiquem ligados aí por tudo no canal. Tamo junto. Seja membro aí pra ter os acessos antecipados aos episódios. Valeu, um abraço, galera. E até mais.